Depois de anos produzindo jogos apenas para a série ínfamas, a desenvolvedora Sucker Punch apresenta seu novo grande título em um dos principais jogos que irão fechar a geração em 2020, Ghost of Tsushima. Uma nova aventura que nos leva para o contexto da invasão mongol do Japão feudal, um evento ocorrido no século XIII pouco conhecido por nós e carregado de mistérios, mas que teve um impacto importantíssimo na história da humanidade. Nesse vídeo do quadro Games e História, vamos conhecer de perto o contexto histórico que o jogo apresenta, entendendo a relevância desse conflito, o mundo ao seu redor e as motivações que deram origem ao temido e silencioso fantasma de Tsushima. Século XIII, ano 1206. No vasto território da Mongólia, um guerreiro chamado Temudin tinha a ambição de unificar os povos de sua terra. Realizando muitas alianças e batalhas, Temudin alcançou seu objetivo, se tornando o mais poderoso e respeitado guerreiro da Mongólia. Dessa maneira, os chefes das tribos da Mongólia proclamaram a soberania de Temudin, dando a ele o título de líder dos líderes, Gengis Khan, o maior conquistador da história da humanidade. Na verdade, a pronúncia do mongol é Chinggis Khan, só pra vocês saberem por que ninguém fala isso. Assim, estava consolidado o Império Mongol, que desde sua fundação, em 1206 a 1279, conquistou territórios que iam da Coreia até parte da Polônia, incluindo a China e parte da Índia, a maior extensão contínua de terras imperiais de todos os tempos. Os mongóis eram guerreiros destemidos e extremamente violentos que exigiam a submissão dos povos, alegando que Gengis Khan e seus descendentes eram figuras divinas destinadas a conquistar o mundo. Se algum deles não se submete às regras do Kano, é isso que acontece. Os povos que não aceitavam a soberania do Império Mongol, recusando-se a pagarem impostos e a oferecerem casamentos reais, eram impiedosamente invadidos, tendo seus pertences pilhados, suas cidades e vilarejos destruídos e sua população submetida à escravidão. E esse era o destino que aguardava o Japão. No início do século XIII, Minamoto no Yoritomo, O primeiro Shogun da era Kamakura, entrou em conflito contra seus irmãos, temendo que um deles pudesse tramar contra sua vida e tomar o posto de chefe militar do Japão. Isso acabou com a soberania do clã Minamoto, restando, após a morte de Yoritomo, apenas seus filhos, que ainda eram crianças para sucederem os Minamoto no posto de Shogun. Porém, todo o governo do país foi colocado nas mãos do clã Hojo, o clã da esposa de Yoritomo, chamada Masako. Inicia-se, então, o período Shiken Seiji, governo regente, com verdadeiro poder no governo, indo para as mãos do clã Hojo e saindo das mãos do Shogun. Se lembram que na instauração do Shogunato Kamakura, a figura do imperador acabou se tornando apenas simbólica? Bom, no Shiken Seiji, aconteceu o mesmo, só que dessa vez com o próprio Shogun. O pai de Masako, Hojo Tokimasa, recebeu o título de Shiken, o cargo de regente, o mais importante, assumindo o governo do país e manipulando as decisões de seus netos. O irmão de Masako, Hojo Yoshitoki, também se tornou regente e inclusive assumiu o cargo de Samurai Dokoro, comissário dos samurais. O clã Hojo dominou a política japonesa até o fim do período Kamakura, em 1333, presenciando um grande desenvolvimento na agricultura e na religião budista. Além disso, foi muito importante a criação do Código Joei, estabelecido pelo filho de Yoshitoki, que definiu toda a legislação feudal e serviu de referência para todos os outros governos militares dos samurais. Mas nosso interesse está no ano 1256, quando assume Hojo Tokimune, o oitavo Shiken, que tinha total influência sobre o imperador e o Shogun na época, por isso ele é a figura mais importante do período. Esse cara até aparece no jogo de estratégia Civilization VI. Aí ele parece um cara bem simpático, mas não é não. Do outro lado, no extenso continente asiático, após a morte de Gendis Khan em 1227, o Império Mongol foi dividido entre seus filhos, seguindo da mesma forma com seus netos, dando origem a diferentes kanatos, unidades de comando independentes. Os quatro principais kanatos do século XIII eram o Kanato da Horda Dourada, o Kanato de Chagatai, o Il Kanato e a Dinastia Yuan. O que nos interessa é a Dinastia Yuan, que estava sob a liderança de Kublai Khan, um dos netos de Gendis Khan, ou esse cara aqui da série Marco Polo, que em 1259 dominou totalmente o território da Coreia e já tinha dominado parte da China. Com isso, Kublai Khan ficou ciente da existência do Japão através de piratas da costa coreana e passou a desejar o domínio do arquipélago, tanto pelo interesse por suas riquezas quanto pela ideia de que conquistá-lo seria algo fácil. Em 1267, Kublai Khan enviou mensageiros para o Japão com a proposta de submissão pacífica ao Império Mongol, exigindo o pagamento de tributos e outros aspectos, sem o uso da força. Os mensageiros carregavam uma carta formal, escrita em chinês clássico, que foi preservada pelos registros históricos e que pode ser encontrada atualmente na internet. Mas eu deixo o destaque para a última frase, ninguém gostaria de recorrer às armas. A carta chegou às autoridades japonesas em janeiro de 1268, que receberam a ordem do Shiken Tokimune de ignorar os mensageiros de Kublai e enviá-los de volta sem qualquer resposta. Depois disso, Kublai Khan enviou mensageiros por mais quatro vezes, até 1272, não tendo sucesso, sendo que na última vez, os mensageiros sequer tiveram permissão de desembarcar no Japão. Kublai Khan finalmente tomou a iniciativa de juntar recursos para invadir e conquistar o Japão, um processo que levaria dois anos, até 1274. Os mongóis eram de fato guerreiros brutos e ousados, mas é errado pensar que eles atuavam sem uma coordenação muito bem definida. Eles tinham táticas de mobilização de tropas muito bem elaboradas, também tendo acesso a um arsenal com flechas envenenadas, bombas e canhões, muito superior, inclusive, aos japoneses, que até essa data nunca tiveram contato com explosivos. Dessa forma, os mongóis representavam a maior ameaça que o Japão já havia visto. Mas eles tinham um único grande problema. Os mongóis não tinham grande experiência de navegação, pois quase todas as conquistas do Império se deram no combate terrestre, com pouquíssimas expedições marítimas tendo sido realizadas por eles até aquele momento. Então, para realizar a invasão do arquipélago japonês, eles contaram com o auxílio de coreanos e chineses que tinham experiência náutica. Aí vem a pergunta, se eles tinham ajuda dos coreanos e dos chineses, já não era suficiente? Guardem essa informação porque a resposta vem depois. Em 1274, já temendo uma invasão, o Shiken enviou milhares de soldados para a baía de Hakata, na ilha de Kyushu, o local mais provável de invasão, totalizando cerca de 3.600 homens. Porém, os japoneses estavam em grande desvantagem numérica, comparado aos 15 mil soldados do Império Mongol que incluíam os próprios mongóis, chineses e outros homens de diferentes etnias asiáticas. Além de outros, milhares de soldados e marinheiros coreanos, totalizando, nessa primeira expedição, 28 mil homens no envio de 900 navios do Império Mongol. Mas vale mencionar que alguns historiadores afirmam que essa estimativa pode ser um tanto exagerada, então não são informações precisas. Esses soldados foram liderados por três principais comandantes, Abaka Khan, do Yukonato, Wang San-Chin, um oficial chinês, e Kim Bang-Yong, um rei da região de Sila, no sudeste da Coreia. Com certeza eu falei esse nome errado. Demorariam alguns meses até que os mongóis finalmente chegassem em território japonês, em 5 de outubro de 1274. Essa primeira tentativa dos mongóis em 1274 ficou conhecida como Invasão Bun-Ei. Me desculpem porque essa palavra eu não sei pronunciar, mas Bun-Ei se refere ao nome do período que inclui esses acontecimentos, já que no Japão os momentos históricos são divididos em períodos e eras. O primeiro alvo da invasão dos mongóis, o geograficamente mais provável, a ilha de Tsushima. A população de Tsushima não sabia realmente se o ataque aconteceria, pois o Japão nunca havia sido invadido por outro povo dessa maneira. Até existia a esperança de que os mongóis poderiam passar por Tsushima e seguir diretamente para o arquipélago japonês. Mas o ponto é que Tsushima era uma importante intermediária de trocas comerciais entre japoneses e coreanos. E o Império de Kublai Khan estava disposto a conquistar todo o território que estivesse a seu alcance. A invasão de Tsushima se deu de maneira rápida e esmagadora, com a ilha sendo totalmente tomada em cerca de oito dias. Vilarejos foram destruídos e pilhados e pessoas foram submetidas à escravidão, com muitos sendo mortos no processo. Além de tudo isso, os mongóis convenciam japoneses a auxiliarem na conquista da ilha em troca de terras e riquezas. Em 2018, foi lançada uma animação japonesa chamada Angon Moise, um shounen que retrata a invasão mongol de Tsushima de forma romantizada. Eu assisti e ela é realmente bem romantizada, com elementos de fantasia, mas é bem legal em vários aspectos e vale bastante a pena para quem está interessado no assunto. Tem até um personagem que parece o Jill Brando de Taubaté, ou da Mongólia. Quando esse anime foi anunciado, até rolaram especulações de que ele poderia ter relação com Ghost of Tsushima, já que o jogo e o anime estavam sendo feitos quase na mesma época e os protagonistas de ambas obras possuem nomes parecidos. O protagonista de Angon Moise se chama Jin Zaborou, enquanto o de Ghost of Tsushima se chama Jin Sakai. Coincidências bem malucas, mas no fim, essas duas obras não possuem relação. Só lembrando que no Japão, o sobrenome ou o nome do clã vem primeiro, por isso o nome do personagem é Sakai Jin. Mas já que a gente é brasileiro, a gente fala Jin Sakai mesmo. Eu não duvido o nome do Jin ter sido inspirado no Jin Zaborou, pois o mangá do Angon Moise existe desde 2013, época em que a Sucker Punch estava terminando o Infamous Second Son e estava começando os planos para Ghost of Tsushima. Historicamente, como é mostrado no próprio anime, o clã dominante da ilha era o So, descendente dos Taira, composto pelo Jito, ou governador de Tsushima, Sosuke Kuni, e seus 200 guerreiros, que tentaram defender a ilha e foram todos mortos. Os 200 guerreiros de Tsushima tiveram que resistir por conta própria, sem qualquer auxílio de tropas de Kamakura, contra mil soldados do Império Mongol, que desembarcaram na praia de Komodahama, na Baía de Sassu. Já em Ghost of Tsushima, que apresenta uma história fictícia dentro do contexto, o clã dominante da ilha é chamado Sakai, com o Jito sendo o tio do protagonista. Isso nos leva, finalmente, à história de Jin Sakai. A CIDADE NO BRASIL Crescido e treinado como um samurai por seu tio Shimura, Jin Sakai foi um dos vários guerreiros que foram massacrados pelas hordas do exército mongol, lideradas pelo grande general Kotun Kan, um outro personagem fictício. Porém, mesmo na beira da morte, de alguma forma, Jin sobreviveu. Um samurai cercado pela morte, agora um dos últimos sobreviventes de seu clã, se tornaria uma tempestade em forma de carne, conhecido como o Fantasma de Tsushima. Seu novo destino é abandonar as antigas tradições como samurai e seguir seu próprio caminho nas sombras, caçando os mongóis e lutando pela liberdade da ilha a qualquer custo. Antes de continuar, só uma pequena grande observação. É importante mencionar que existe muito equívoco por parte de muitos sites e materiais que falam sobre a invasão mongol em relação à honra dos samurais. Você pode encontrar algum artigo falando que os samurais foram facilmente derrotados por se preocuparem em se apresentarem aos inimigos antes de começar a batalha e sem atacá-los pelas costas, e que isso seria parte da honra deles. Mas nesse contexto, isso é uma grande mentira, pois em uma guerra contra estrangeiros, os samurais lutavam igualmente com agressividade, tanto que o Bushido ainda era algo em construção naquela época. Até porque não há sentido em seguir um código de honra perante uma ameaça estrangeira que o ignora completamente. A questão da honra nesse contexto estava na guerra em si, com o combate direto, e aqui nós vemos que o Jin não vai seguir essa regra e vai botar fogo e esfaquear os mongóis pelas costas. Nesse ponto é que tá a dualidade do jogo. Beleza, voltando pro clima dramático. Em Ghost of Tsushima, a liberdade e a criatividade são o foco da aventura, com diversas ferramentas para combate e movimento. O mundo aberto é composto pela grande diversidade de cenários deslumbrantes criados pela natureza da ilha, inclusive pelos edifícios, vilarejos e segredos do próprio povo japonês. Para evitar a devastação dos mongóis, Jin pode utilizar desde uma abordagem furtiva até o combate direto com suas técnicas de samurai. Podemos usar uma variedade de equipamentos que permitem uma jogabilidade tática customizada pelo jogador, com arcos e flechas, bombas de fumaça e lâminas de diferentes tipos, como sua principal katana, a tempestade Sakai. Pensando nessa liberdade, os desenvolvedores querem que o jogador molde o próprio caminho, realizando sua própria entre diversas táticas de batalha e uma exploração livre de qualquer indicação de objetivos principais. Ou seja, acompanhado de seu cavalo apelidado Nobu, que significa confiança, você será incentivado a explorar os locais por suas características visuais e por possíveis segredos, e não porque o jogo quer que você faça isso. E não é porque Jin é o fantasma que ele vai agir sozinho o tempo todo. Nas diferentes áreas da ilha, ele encontrará possíveis aliados que podem auxiliá-lo durante a jornada, como Masako, que não é a mesma Masako esposa do Ioritomo, não confunda. Dependendo das suas ações, personagens como ela podem permanecer fiéis a você ou se tornarem uma pedra no seu sapato. Enquanto Tsushima já estava totalmente tomada pelos mongóis, o foco dos japoneses se direcionava para a baía de Hakata, na ilha de Kyushu. Após a violenta conquista da ilha de Iki, os mongóis chegaram em Hakata e desembarcaram suas tropas em novembro. O antigo filme japonês que retrata essa batalha é Nichiren e a Grande Invasão Mongó, de 1958. As batalhas nesse filme são um pouco engraçadas, mas dá um desconto para os caras porque o filme é bem antigo e tem um foco mais religioso. Eu queria mostrar toda a atuação maravilhosa que tem nesse filme, mas infelizmente eu não posso, dá para encontrar fácil no YouTube. Nessa batalha, os japoneses conseguiram segurar os mongóis na baía, mesmo sendo quase derrotados pelas táticas e pelas armas que os mongóis possuíam. No entanto, segundo os registros da época, uma enorme tempestade atingiu a baía de Hakata no momento da batalha, o que provocou a destruição e o encalhamento dos navios mongóis, uma derrota totalmente inesperada. Existe muita discussão entre os historiadores sobre esse acontecimento, com alguns aceitando essa possibilidade baseando-se nas histórias da época e outros acreditando que essa tempestade foi pura invenção e que os japoneses conseguiram vencer por conta própria. Mas além disso, como relatado no livro As Viagens de Marco Polo, o famoso viajante que viveu na China por 20 anos com seu pai e seu irmão e serviu na corte de Kublai Khan, houve desentendimentos entre os três comandantes da expedição, que eram de etnias diferentes e, por conta disso, tratavam as ordens de um e de outro com desprezo. Isso resultou no não cumprimento de estratégias conforme o planejado, fora que esse tipo de intriga também acontecia dentro do próprio exército, composto por milhares de mongóis, chineses e coreanos. Isso é muito bem retratado no episódio 6 de Angolmóis, em que acontece uma confusão entre soldados de etnias distintas pela posse de tesouros dos japoneses. E como diria o nosso amigo Virgil, os chineses e os coreanos, que não eram mongóis, não tinham motivação suficiente para lutarem nessa guerra. Esses foram alguns dos principais pontos que resultaram na derrota do Império Mongol. Já que houve duas tentativas de invasão dos mongóis, uma em 1274 e outra em 1281, algumas fontes dizem que as tempestades ocorreram nessas duas vezes, dando a vitória para os japoneses, enquanto outras dizem que foi em apenas uma. Esse é um mistério que segue sendo pesquisado e que teve descobertas relativamente recentes, por exemplo, com os restos de um navio mongol sendo encontrados próximo à ilha de Takashima, em 2014. Mas o fato é que essas tempestades foram assumidas na história tradicional do povo japonês como as grandes salvadoras, dando origem ao termo kamikaze, a junção de kami, deus ou divino, com kaze, vento, formando vento divino. Pois é, foi nesse contexto que surgiu a palavra kamikaze. No próprio filme Nichiren e a Grande Invasão Mongol, os ventos são tratados como fenômenos divinos convocados por Nichiren, que foi um importante monge budista desse período. Assim, percebe-se que esse acontecimento, acontecimento, seja ele verídico ou não, possui grande importância na construção cultural do Japão e na ascensão do budismo, que cresceu muito no período Kamakura. Voltando para o contexto de Ghost of Tsushima, é interessante analisarmos algumas das declarações dos desenvolvedores do jogo. O diretor criativo da Sucker Punch, Nate Fox, disse que, apesar de terem situado o jogo nesse contexto histórico, Ghost of Tsushima é, sobretudo, uma obra de ficção e eles não estão tentando reproduzir a história. Ele disse, de brincadeira, que Jim não é um tufão, fazendo referência à suposta verdadeira causa da derrota dos mongóis. O fato de Ghost of Tsushima não ser exatamente uma reprodução histórica é muito bem exibido no próprio protagonista, que deixa de ser um samurai para se tornar um fantasma, utilizando roupas e táticas fictícias. Ou seja, é uma história que utiliza o contexto histórico como base, criando uma jornada fictícia para o personagem. As ações do Jim enquanto fantasma são semelhantes às de um ninja, mas é importante considerar que os ninjas só vão surgir quase 100 anos depois, no século XIV. Apesar disso, Nate Fox conta que a equipe da Sucker Punch visitou Tsushima mais de uma vez e fez uma ampla pesquisa para fazer uma representação visual muito fiel ao período. Além de terem gravado diversos sons do local, com a intenção de criar um ambiente imersivo do Japão feudal. Para criar movimentos precisos e fiéis aos de um verdadeiro samurai, eles receberam o apoio de dois dos poucos samurais que existem hoje, os professores Kuami Masakumo e Ide Hyusetsu, ambos mestres de Tenshin Ryu, um estilo de batalha criado no início do século XVII, no período Edo. E não é como se os equipamentos do Jin fossem totalmente fictícios. Temos como exemplo essa cabeça de flecha, Yajiri, uma das diversas variações de flechas de guerra dos samurais no período Kamakura. A máscara que Jin utiliza é a de um Oni, um tipo de Yokai, ou demônio, que se assemelha ao conceito de fantasma na mitologia japonesa. Podemos dizer que Ghost of Tsushima não quer ser totalmente fiel à história, mas sim à cultura japonesa, reproduzindo com fidelidade o Japão desse período. Algo comparável a um romance histórico com uma narrativa que não aconteceu na realidade, mas que retrata o período e a cultura do local com fidelidade. Um exemplo muito claro disso é Red Dead Redemption. Espero que vocês tenham me entendido. Afinal, como Nate Fox diz, é um jogo e não um livro de história. Por isso que esse canal existe, para você entender o contexto histórico que os jogos não se comprometem em explicar com detalhes. Então, mesmo se tratando de uma narrativa fictícia, eu acho que esse jogo merece um selo de historicamente preciso. Algumas inspirações que Nate Fox citou como muito fortes na criação de Ghost of Tsushima foram os filmes de samurai, como os clássicos de Akira Kurosawa, principalmente Yodinbo, Sanjuro e sua obra mais aclamada, Os Sete Samurais. Filmes que inspiraram até mesmo vários cineastas da atualidade, como Quentin Tarantino. A Sucker Punch quis reproduzir o mesmo sentimento desses filmes em Ghost of Tsushima, combinando o estilo de combate dos samurais com uma exibição visual estonteante. O nome do clã Sakai, do protagonista do jogo, é uma homenagem a Stan Sakai, um quadrinista nipo-americano que criou a série de quadrinhos Usagi Yodinbo, literalmente coelho guarda-costas, fortemente inspirada nas obras de Kurosawa. Esses quadrinhos fizeram muito sucesso, com direito a crossover com tartarugas ninja. É inspirado pela história, mas não estamos recratando a história de forma de estonar. Além disso, nós queremos levar pessoas para Tsushima Island, então a equipe fez um monte de pesquisa. Há dois tripos para Tsushima Island, e nós nos comunicamos com experts em diferentes áreas, de como um um ser humano com o seu katana, até mesmo beber saki, até dialogos com experts, com experts em religião no tempo. Nós queremos fazer tudo o que podemos para que a place se sentire transporte. Nós queremos que os Mongólios não sejam carboidinhos, nós queremos que eles sejam três-dimensionales. E ter que o líder, Koten Khan, ser tão, francamente, reasonable, é impossível. Porque, na sua própria mente, ele está certo. Ele é um herói de sua própria perspectiva. Mas, afinal, como as invasões mongóis do Japão de fato terminaram? Quando os Mongóis foram derrotados na Baía de Hakata em 1274, o exército recuou, mas ainda assim Kublai Khan não desistiu de dominar o Japão. Então, ele resolveu enviar mais emissários em 1275 para negociar com Shiken Tokimune, dessa vez exigindo uma resposta. E dessa vez, eles receberam mesmo uma resposta. Tokimune os direcionou para a capital do Shogunato Kamakura, mas para serem todos decapitados. O túmulo desses emissários existe até hoje no Japão. Em relação aos mortos, eles tinham honra, independente do lado. Posteriormente, Kublai Khan tentaria de novo, enviando mais cinco emissários até julho de 1279, mas o mesmo aconteceu. Assim, o Império Mongol decide invadir o Japão novamente em 1281, mas dessa vez com um exército muito maior, com aproximadamente 140 mil homens. Alguns historiadores afirmam que a segunda invasão mongol do Japão foi o maior assalto anfíbio da história até o dia D da Segunda Guerra Mundial, que envolveu mais de 150 mil soldados. Mas reforçando, os dados não são totalmente precisos e outros teorizam que essa estimativa pode ser bem exagerada, tanto sobre os japoneses quanto sobre os mongóis. Os japoneses, que uma vez já haviam enfrentado essa ameaça, mobilizaram muito mais tropas, realizaram treinamentos militares intensos e construíram fortificações sob as ordens do Shiken, algumas que ainda estão preservadas no Japão. Essas barreiras tinham 2,4 metros de altura e 20 quilômetros de comprimento, e foram construídas ao longo de cinco anos. Fora a própria experiência pelo combate que tiveram contra os mongóis, os japoneses conseguiram fazer alguns prisioneiros na primeira batalha e dessa forma extraíram informações sobre as táticas dos mongóis. O número de soldados japoneses que protegeram o país durante a segunda invasão é incerto, variando entre 40 mil a 100 mil soldados. Logo após as batalhas, um general chamado Suenaga Takesaki, que lutou nas duas invasões mongóis, ordenou a criação de dois pergaminhos ilustrados que contam, na perspectiva dele, os feitos heróicos dos japoneses contra a ameaça dos mongóis. Esse conjunto de pergaminhos, cujos autores são desconhecidos, recebeu o nome Mokô Shurai Ekotoba, que significa Relato Ilustrado da Invasão Mongol. E de toda a minha pesquisa para fazer esse vídeo, esse foi sem dúvidas o meu achado favorito. Esses relatos demonstram como os japoneses resistiram, mesmo com todas as dificuldades, e é muito interessante perceber nesses desenhos as expressões dos soldados. Com alguns japoneses aflitos com a incerteza, outros determinados, alguns mongóis com feições que parecem representar algo demoníaco. Apesar da tradição histórica afirmar que foi uma tempestade que destruiu as frotas do Império Mongol, os japoneses resistiram bravamente ao ataque por 53 dias. Com os samurais, além de defenderem a costa, atacando os navios mongóis através de pequenos botes em chamas. Então a tempestade não salvou eles em pouco tempo, muito sangue foi derramado até que isso pudesse acontecer. Fora isso, como destacado nos relatos de Marco Polo, dentro do exército mongol havia certa desordem pelo fato de terem muitos chineses e coreanos que estavam lutando contra sua própria vontade. Além das barreiras que envolviam as línguas e as diferenças culturais entre eles. Isso certamente enfraqueceu a estabilidade do exército mongol, que fracassou na invasão do arquipélago japonês mais uma vez. Esse segundo e último embate na Baía de Hakata, em 1281, ficou conhecido como a Batalha de Koan. Uma pergunta sobre Ghost of Tsushima que surge naturalmente devido a esse contexto é O jogo vai se passar de 1274 da primeira invasão até a segunda invasão em 1281? Eu não sou nenhum desenvolvedor ou alguém que possui informações privilegiadas sobre o jogo, mas a princípio a resposta é não. Nesse meio tempo, entre 1274 e 1281, Tsushima foi desocupada pelos mongóis assim como os outros locais que foram dominados. Só então, em 1281, que os mongóis retornaram e tomaram Tsushima novamente. Pode ser que eles façam uma continuação do jogo durante a segunda invasão mongol ou que aconteça um salto temporal dentro dele, mas a gente só vai saber quando ele lançar. Mas só tem a expectativa de que ele vai se passar na primeira invasão e também não crie expectativa de ver a tempestade ocorrendo na Baía de Hakata, porque ela não ocorreu em Tsushima e também não há nenhum indício de que podem mostrar o que ocorreu em Hakata. A gente só tem que ter em mente que o jogo é uma obra de ficção assumida e eles podem fazer qualquer coisa ali. Uma curiosidade muito interessante sobre esse contexto é que foi através dos planos de invasão dos mongóis sobre o Japão que a Europa soube da existência dos japoneses pela primeira vez na história. Isso aconteceu através de Marco Polo, mencionado anteriormente. Quando ele retornou para sua terra natal em 1295, em Veneza, ele escreveu um livro sobre as experiências que teve servindo a Kublai Khan, e nesse livro ele descreveu o Japão, chamado por ele de Zipangu, que deriva do chinês como um país riquíssimo em ouro e outros metais. No começo do jogo Nioh é feita uma menção a esse texto do Marco Polo, mas desconsiderem essa parte em que é falado sobre pedras milagrosas que são parte da história de Nioh, e na realidade não está no livro de Marco Polo. As pedras douradas de Nioh podem ter sido inspiradas nos relatos de Marco Polo que foram bem exagerados, afirmando que o Japão tinha coisas que ele nunca teve como palácios totalmente cobertos por ouro, com exceção de muito arroz. Essa suposta riqueza seria justificativa para Kublai Khan querer invadir o arquipélago. Existe um único edifício no Japão que realmente foi construído em ouro, um templo em Kyoto, mas ele ainda nem existia nessa época. Apesar disso, os europeus só teriam contato com os japoneses mais de 200 anos depois, com os portugueses no século 16, que tinham a intenção de adquirir especiarias e principalmente difundir o cristianismo. Foram os portugueses que trouxeram armas de fogo para os japoneses, por isso tem aqueles miseráveis que dão tiro em você em Sekiro Shadows Die Twice, mas isso é uma história para outro dia. Os resultados da tentativa de invasão ao Japão foram economicamente devastadores para o Império Mongol, com a perda de muitos recursos, como soldados, alimentos e armamento. Esse declínio afetou principalmente a Coreia, que forneceu boa parte desses recursos para a realização das expedições. Kublai Khan, que passava por momentos difíceis com a morte de familiares e uma crise na estabilidade do Império, sofreu de depressão e obesidade, vindo a falecer em 1294. Nos planos dele, estava uma terceira tentativa de invasão ao arquipélago japonês, mas essa invasão nunca aconteceu. Após a morte de Kublai, semelhante à morte de Gengis Khan, a dinastia Yuan sofreu um grande colapso, resultando na sua fragmentação e no fracasso de outras expedições. O período de grandeza do Império Mongol de Gengis Khan ficou para o passado. Por outro lado, a invasão dos Mongóis foi um fato que inspirou diversas mudanças nas táticas militares do Japão, fazendo crescer a importância da organização de infantaria, com melhorias nos métodos de comunicação em combate, também incentivando o aprimoramento dos armamentos dos samurais. Porém, a crescente disputa por influência entre os samurais e os problemas financeiros devido às invasões, também provocaram instabilidade no governo japonês, fazendo terreno para o período mais violento e obscuro da história do Japão, o Sengoku de Dai. Bom, esse vídeo me tornou um lunático obcecado pela história do Japão, então não vai demorar muito pra mim falar sobre ela de novo. Esse é um assunto muito amplo que eu poderia estender por horas, mas eu espero ter explicado bem e ter deixado vocês ligados no contexto histórico de Ghost of Tsushima. Eu acho que o vídeo já foi longo o suficiente. Com certeza eu vou voltar a falar sobre ele de maneira ainda mais complexa quando o jogo lançar. Eu só espero que ele seja realmente bom, né? Antes de finalizar, eu queria comentar sobre algumas músicas utilizadas no vídeo durante as explicações sobre os mongóis, que são músicas tradicionais preservadas por eles desde o Império. Essas músicas se baseiam no canto com a garganta e existem vários mongóis que cantam desse jeito, inclusive uma banda de heavy metal chamada The Who. Essa banda até foi chamada pra fazer uma música pro Star Wars Jedi Fallen Order, e eu recomendo ela demais mesmo. E pra produção da trilha sonora de Doom Eternal, o Mick Gordon, que é o compositor, incluiu um mongol que canta dessa maneira pra produzir algumas músicas. Música Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esqueça de clicar no gostei pra ajudar o canal, e se caso gostou muito, inscreva-se pra receber os próximos vídeos e ative o sininho de notificação pra não perder eles, porque sem o sininho fica complicado. Considere ajudar o canal financeiramente se tornando membro ou através do Apoia-se, pra que muito mais conteúdo nesse estilo possa continuar sendo feito. Um agradecimento especial a todos os apoiadores, especialmente o Fabrício Cesar Leite da Silva, o Felipe Maia e o Henrique Loewski, ou Loewski. Confira os outros vídeos do canal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Fui!